A Operação Independência 2020, executada pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, teve início às zero horas do dia 4 de setembro, com estimativa para encerramento às 23 horas e 59 minutos do dia 7. O feriado em comemoração ao dia 7 de setembro, assim como todo feriado prolongado, é marcado pelo crescimento no fluxo de veículos automotores nas rodovias federais. Dezenas de ações são realizadas neste período, com foco na prevenção e na diminuição da gravidade de acidentes, na fiscalização às infrações de trânsito, em especial aos comportamentos causadores de acidentes, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool, transitar pelo acostamento, entre outras. Nas vias federais de Minas Gerais, a PRF contou com cerca de 800 policiais que se posicionaram nos trechos mais movimentados e considerados críticos pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito. A Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais divulgou o balanço da operação, que computou nos quatro dias de fiscalização o total de 122 acidentes, sendo registrado 32 na sexta-feira, 42 no sábado, 23 no domingo e 25 na segunda-feira. 160 pessoas ficaram feridas e nove vieram a óbito. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, dois acidentes foram registrados na segunda-feira. A primeira colisão aconteceu por volta da 1 hora e 40 minutos da manhã, no quilômetro 174 da BR-381. Uma colisão frontal envolvendo um carro de passeio e um caminhão matou três pessoas. Já no início da noite do mesmo dia, o outro acidente ocorrido no quilômetro 420 da BR-116, envolvendo um carro e uma motocicleta, registrou mais um óbito. No total, foram fiscalizados 2.064 veículos e aplicada o total de 1.015 multas, sendo 471 por ultrapassagens em locais proibidos, 410 pela falta do uso de cinto de segurança do motorista e 96 pela mesma infração cometida pelos passageiros, 11 pela falta da cadeira de segurança para transporte de crianças no banco traseiro e 27 multas de embriaguez ao volante, sendo que quatro condutores foram presos.